Isso aí filhão, é nós, nós falamos aí que nós vamos iniciar de repente algumas situações de cartografia aí, algumas dicas Então aqui é o novo terrestre, isso aqui é a terra onde você mora Então aqui, para quem não sabe, aqui nós temos o diâmetro equatorial da terra Que é maior, que é maior, não é mais maior, pelo amor de Deus É maior do que o diâmetro polar Por isso meu filho, que você fala que a terra é um geóide ou elipsoide de rotação Ela é levemente achatada nos polos, levemente O globo terrestre de todas as projeções que nós temos É a que melhor, a que melhor de todas aqui faz com que você tenha uma visão da terra Então aqui a terra vai girando, você está vendo aqui que nós estamos passando pela África, Europa, Ásia E aí vem aqui, olha aqui a distância só que tem entre a Rússia e os Estados Unidos, o Alasca quando foi comprar Aí você entra para a América, desde a América do Norte até a América do Sul Aqui, nós tínhamos aqui a Oceania para trás que eu esqueci Até chegamos aqui a Groenlândia E novamente estamos aqui Aqui deve estar o meridiano de Greenwich Que divide a terra em dois hemisférios Hemisfério Oeste e Hemisfério Leste Então, só para você ter uma noção A terra aqui tem as suas linhas imaginárias Mas isso nós veremos em mapas de planisfério que fica muito mais visível Mais a linha do Equador, mais ou menos aqui Os trópicos de Capricórnio, Câncer e os círculos polares Que acabam dividindo a esfera terrestre em parcelas iguais Então fica com a gente aí Antes aqui também em azul as massas líquidas Ou seja, nós temos aqui a maior parte do planeta Terra Composta de massas líquidas A Ásia é o maior dos continentes Com 44 milhões de quilômetros quadrados E nós temos aqui a América como o segundo maior continente Tendo todo o processo da América do Norte América Central e América do Sul Quando a América é dividida A África fica sendo o segundo maior continente Com 30 milhões de quilômetros quadrados E a Europa, que todo mundo fala É um pequeno pedaço aqui de terra Uma península da Ásia Uma península, né? Era uma península asiática Entre aspas, em termos físicos E tem mais ou menos 5 milhões e meio de quilômetros quadrados E aqui nós temos a, deixa eu ver Ah sim, a Oceania Aqui no Ministério Sul Que é onde é composta aqui a Austrália Nova Zelândia E outras micro-ilhas que aqui se encontram Então, meu filho Cola no canal conosco Nós faremos aí Logo logo estaremos falando Alguns vídeos de cartografia Sobre escalas A linha internacional de data Fuso horários Legenda Para você saber interpretar direito Tá? Dá aquele joinha para nós falso Dá aquele like para esse vídeo aí Pelo menos poder subir É nóis que está Cola aqui, filho E aí Pelo menos poder subir E aí